Eu vou oferecer R$150 no Pix da pessoa que me trazer o primeiro resultado de R$50. Eu vou lançar o desafio de como ganhar dinheiro assistindo vídeos. Melhor, R$200 no seu Pix. Se você conseguir ganhar R$50 nas próximas semanas e provar para mim que você conseguiu, eu vou saber. Não adianta você mentir para mim. Eu sou especialista em ganhar dinheiro assistindo vídeos. Eu vou oferecer R$200 como incentivo. Então, este desafio começa hoje, dia 11. Você vai entrar dentro do meu blog, você vai digitar aqui, ó, assistir vídeos e você vai consumir o curso que eu tenho em todos os artigos. E você consuma a informação aqui, ó, desta playlist que, na verdade, é um curso fechado. Eu não vou ensinar nada hoje. É um desafio. Desafio de gente grande. Desafio para as pessoas que gostam de se autodesafiar. Se você é aquela pessoa que gosta de estar focada em algo que exista, a ausência de trabalho, vaza daqui. Este desafio não foi feito para você. Agora, se você é uma pessoa que gosta de estudar, levar as informações do meu conteúdo para dentro da sua casa e explorar, dá uma olhada nesse resultado dessa pessoa. Vou clicar aqui na minha barra de tarefas, Hater. Eu tenho mais de 16 mensagens que eu não visualizei. Mais uma autenticidade da minha informação para calar a boca de vocês. Eu preciso marcar no bloco de notas porque são muitos resultados. Vou dar o CTRL V e vou apertar o Enter. BOOM! Gente, passando para trazer a prova de pagamento da InnerBlee, estes foram testes para ver se realmente paga. E pagam sim. E já recebi 200 dólares. Maratona de como ganhar dinheiro assistindo vídeos. R$ 1.048. E aí, o que você vai falar? Você vai sair desse vídeo porque você não consegue assistir um conteúdo de 15 minutos? Porque é muito cansativo para você? Você acha que você vai estar me prejudicando quando você sai do meu vídeo, gente? As outras pessoas que se interessam, que se aprofundam no conhecimento e conseguem extrair o que é mais necessário para elas? Estas pessoas estão gerando renda e você fica chupando o dedo. Todas as vezes que você não presta atenção, quando eu falo da empresa e o teste, todas as vezes que você vira as costas para a empresa e o teste, você está autenticando em cartório o que a sua mãe, o que o seu irmão, o que o seu marido, o que o seu esposo fala quando eles te encontram totalmente focados lá no seu quarto procurando alternativas aqui no YouTube para tentar ganhar dinheiro. vocês ficam tão concentrados em conteúdos ruins e estes conteúdos ruins está fazendo com que você não tenha resultado e quando você encontra algo sólido, palpável, que você pode pegar, que você pode acreditar, você vira as costas para a parada. E estas pessoas que ficam falando para você, sai daí, isso é coisa de vagabundo, isso não presta, a internet não presta, esta pessoa tem razão. Se você estivesse totalmente focado em algo que você consegue visualizar lá na frente e aqui na frente rápido, entre aspas, porque se torna rápido ganhar dinheiro com a empresa e o teste quando você tem conhecimento. E todo o conhecimento que você adquirir nesta plataforma, você acha que você só vai conquistar trabalhos dentro da empresa e o teste, gente? Você vai conquistar trabalhos em empresas similares que tem como trabalho a mesma proposta da empresa e o teste. Você não vira as costas para a minha informação. O meu dinheiro já está ganho. O dinheiro dos meus alunos que pediram demissão do seu emprego já está ganho. Você acreditando ou não, não adianta. O processo já está montado. E esse processo já está fazendo com que as pessoas ganhem dinheiro. Elas conseguem visualizar um horizonte. Essas pessoas estão construindo um norte. Enquanto você fica aí no achismo, ah, será que a empresa e o teste é para mim? Eu só tenho um celular. Tudo bem, não tem problema. Eu estou aqui para pegar na sua mão. Quantas pessoas estão fazendo o cadastro errado? Eu tenho falado para vocês que a empresa e o teste alterou a forma de contratação agora em fevereiro. Eu tenho contato direto com os top da empresa e o teste, gente. Eu tenho propriedade para falar sobre qualquer tipo de assunto. Quantos resultados de pagamento você já não visualizou aqui? Todo o seu conhecimento adquirido no curso básico da própria plataforma, a princípio você pode compreender as outras oportunidades. Isso vai te gerar um leque de opções. Só que você não se importa. Você acha que o negrão aqui fala demais? Você acha que eu estou exagerando que hoje uma das melhores oportunidades para você focar é empresa e o teste? Você não vai apenas criar uma renda extra, gente. Você vai criar uma profissão de tester. A internet está aí, metaverso. As pessoas que estão focadas agora nessa parada de metaverso, essas pessoas estão se tornando especialistas na sua frente. E quando você parar para pensar, porque você só tem esse campo de visão, que é o campo de visão do fácil, do rápido, gente, não existe ausência de trabalho. Tem gente comprando o curso do Jovem Rico para aprender a baixar aplicativo. R$197. Olha o relato que eu coloquei lá no Telegram de um pai de família com dois filhos desesperado a ponto de passar fome dentro de casa porque comprou o curso do Jovem Rico, ele foi reclamar e o cara bloqueou ele. Isso é caso de polícia. Ô Rodrigo, eu tenho só um celular. Não tenho computador. Eu tenho um básico, né? Básico do básico, na realidade, do inglês. A questão, eu já comprei um curso uns dias atrás do Jovem Rico, André Rian. Era o Renda Todo Dia. Aí eu comprei esse curso. Só que aí tinha aplicativos que meu celular não estava aceitando, não conseguia baixar. sites que a gente não conseguia fazer o cadraço, dava erro. E não só eu, mas muita gente dentro da plataforma que a gente tinha sido pago, estava esses questionários, entendeu? Então aí a coisa que eu estava com esperança de eu sair do zero, né? De eu ganhar pelo menos um dinheiro que dava para mim, manter minha família. Aí a esperança foi para o balde de lixo. E aí eu comprei outro curso de uma mulher, né? Que era... Eu vi na internet. Eu falei, é outra esperança que foi pelo lixo. Porque eu fiquei com aquela esperança, né? De ganhar dinheiro. A gente comprei o curso. Aí não era o que eu esperava. Não deu certo. Aí pedi o reembolso, mas até agora o suporte da equipe dela não me deu retorno ainda. Aí só Deus na minha vida, sabe? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Prazer. Meu nome é o Alvas. Bom, amigo. Eu acompanho alguns vídeos no YouTube. Eu gostaria que você me ajudasse. Eu estou em busca de uma renda, sabe? Estou parado, estou com um filho pequeno. E eu gostaria de uma renda pela internet. Porque estou desempregado, estou parado e não sei mais o que fazer, entende? Aí eu estava vendo, eu achei interessante um dos seus vídeos. Foi ganhar dinheiro. Assistindo filme, essas plataformas. Você poderia me ajudar? Mas a esperança é a última que morre, cara. Eu creio que Deus abriu uma porta na minha vida. E meu sonho, velho, é eu poder trabalhar, sabe? Mesmo que eu estou parado, eu estou com um filho pequeno, eu estou desempregado, não estou real no bolso. Mas eu creio que Deus abriu uma porta na minha vida. E minha vontade é trabalhar pela internet dentro da minha casa, sabe? Não precisa submeter a ninguém, é isso? E você compra curso para aprender a baixar aplicativo. Agora, o meu curso, Jornada Pro, hackeando aí o teste, que custa R$129,00, é muito. É muito ganhar mil dólares por mês. É muito você mostrar para essas pessoas que estão denegrindo a sua moral porque você fica ali no quarto e não tem resultado. Ver você, nossa, você ganhou R$2.000, calma aí. Essas pessoas vão se interessar. Vocês vão começar a trabalhar junto. É prosperidade, é duplicação. Saia dessa mesmice. O meu curso, gente, ele já está com quase 50 aulas. Eu coloco aula nova toda quarta-feira. Eu poderia criar outro curso com essas novas aulas. Este curso, ele poderia custar R$997,00. Tem pessoa que me chama de louco. Rodrigo, como que você tem um curso que custava R$97,00 o ano passado? E agora você aumenta uma merreca. Foi para R$129,00. Você é louco? Isto cobra os seus custos? Eu falo, gente, eu não estou visando lucro. Eu estou visando em deixar um preço popular. Porque tem pessoa desesperada dentro de casa que precisa da minha ajuda. E ainda tem pessoa que acha que eu sou um aproveitador. Eu preciso colocar valor no conhecimento. Eu não sou o único youtuber que vende curso online. 99% vende curso ruim e os caras vendem milhões. Um curso autêntico que gera resultado? Ninguém presta atenção. É banana comendo macaco, gente. É o póstum mexendo no cachorro. Você vai pegar todo esse conhecimento. E você vai levar para as outras empresas. Quem estiver mais preparado. Quem estiver mais posicionado. Literalmente. Posicionado em conhecimento. Curso Jornada Pro. Hackeando aí o teste. É só para o forte. Bora lá. Tchau, tchau.